Eu quero apresentar a nossa nova parceira, a empresa Venturi Shop, uma das melhores lojas virtuais do Brasil. Uma loja com muita credibilidade no mercado e-commerce, não é, Juca? A gente está desde 2004 aí no mercado nacional, exclusivamente trabalhando com e-commerce. Já tem de todo o Brasil, com artigo de arqueria, tiro esportivo. E agora a gente está começando a dar uns pitaquinhos na área de pesca também. Mas o nosso forte mesmo é no tiro esportivo e a gente vai trazer sempre com você alguma novidade, algum produto, fazendo alguma coisa especial para o pessoal que acompanha o Pesca Dinâmica. Muitas ofertas e promoções da Venturi Shop. É o que eu sempre falo, o pessoal pergunta, Renno, posso comprar daquela loja via internet? Pode, desde que a loja seja de confiança. E a Venturi Shop pode comprar, que é essa assina embaixo. Com certeza, você vai comprar os melhores produtos, com os melhores preços e o mais importante, o produto vai chegar aí na sua casa. E para começar bem essa parceria, tem uma promoção. Qual que é? Isso, a gente já está soltando uma promoção já para mostrar porque a Venturi Shop veio aqui na Pesca Dinâmica. E a Rossi está lançando agora a New Dione, que é essa carabina com coronha de polímero. Ela tem esse espaço para colocar a porta chumbinho, né? Então é uma carabina que é o mesmo sistema, a mesma confiabilidade, a mesma precisão da Rossi Antiga. Uma excelente carabina de entrada e a gente vai manter o mesmo preço do modelo antigo. O pessoal comprando pelo Pesca Dinâmica, quando ligar para a gente ou comprar no nosso site, independente do produto, avisa que comprou no Pesca Dinâmica. A gente vai marcar lá no nosso sistema que foi do Pesca Dinâmica, vai passar para o Reynolds. No final do mês ele vai estar sorteando uma belezinha aqui dessa. Entra no site www.venturishop.com.br, escolha os seus produtos de arquearia, material de pesca. Minha de carabina de pressão, pistola de pressão. Faça um pedido, não importa o valor. Final do mês, no Pesca Dinâmica, nós vamos estar sorteando essa carabina. Para saber o preço tem que ver no site? Então, a gente pode falar agora. Então, fala. O boleto estava 479, a gente colocou 449 em 12 vezes. Mais avisa no boleto, a gente vai dar mais 15% de desconto. Então, ela vai sair por 381 reais. Mas é só para o pessoal do Pesca Dinâmica ir avisando que viu essa promoção no Pesca Dinâmica. Qual que é o telefone também? Aqui é 44-30-34-91-27. A gente atende a todo o Brasil, tá? A gente entrega no Brasil inteiro. Segunda, sexta, das 8 às 18 horas, nossa equipe está sempre de plantidão para atender o pessoal. Ok, então vamos ver o seguinte, vamos voltar para a Pescaria e semana que vem mais ofertas e mais novidades da Venture Shopping para você.